A CPI, criada para investigar os financiamentos do BNDES entre 2003 e 2015, elegeu o presidente o deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo. O relator será o deputado Altineu Cortes, do PR do Rio de Janeiro. O presidente da CPI diz que serão analisados especialmente os indícios de irregularidades em contratos internacionais feitos pelo banco. São contratos internacionais feitos com Cuba, com Venezuela, com vários países africanos e que não foram muito bem explicados. Então nós tivemos, além de fazermos empréstimos internacionais, gastando uma fortuna de bilhões e bilhões de reais, quando o país precisava de recursos para promover economicamente o seu desenvolvimento, nós tivemos esses recursos desviados. Representantes de grupos mais atingidos pela violência como moradores de comunidades pobres e familiares de pessoas presas, debateram com deputados o pacote de combate ao crime lançado pelo governo. A proposta é iniciar uma discussão sobre o que os parlamentares ligados à defesa dos direitos humanos consideram medidas voltadas contra a população mais pobre. Não dá para achar que nós vamos aprovar uma lei que pode mudar completamente o sistema penitenciário, que pode mexer nas formas de ação da polícia e a sociedade civil não vai participar. Segurança pública, como saúde, educação, são temas muito relevantes e prioritários de qualquer sociedade. Então a gente precisa ter a opinião das pessoas. O grupo de trabalho formado nessa casa para acompanhar diversas iniciativas legislativas sobre o tema do combate ao crime organizado, já organizou 10 temas de audiência pública e em todos eles a sociedade civil vai participar. Já a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa ouviu especialistas dos Ministérios da Cidadania e da Saúde, além da sociedade civil. O objetivo é definir as prioridades dos trabalhos da comissão, que incluem a reforma da Previdência. Se imagine que em outras comissões está se discutindo a reforma da Previdência, não pode a comissão do idoso, que é diretamente atingido por essa reforma, o atual idoso e aquele que vai se tornar idoso amanhã, depois de amanhã, ele tem uma relação muito direta com a nossa comissão. Eu diria que esta é a comissão de mérito da reforma da Previdência. Deputados e senadores deram início ao funcionamento da frente parlamentar mista da reforma tributária, o coordenador do grupo explicou quais são as metas prioritárias para a reorganização do sistema de impostos no país. Desonerar o consumo e, obviamente, encontrar outras formas de poder tributar aqueles que não estão pagando impostos no nosso país e, consequentemente, não estão gerando o que nós entendemos que seria o correto nesse sistema tributário nosso tão injusto, onde a carga tributária é mais pesada no mais pobre e quem realmente teria condição de pagar hoje não paga praticamente nada. Deputados, educadores e estudantes do ensino fundamental participaram da instalação, nesta legislatura, da Frente Parlamentar contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O objetivo é atuar dentro e fora do Parlamento. Nós temos um propósito, é defender a criança e o adolescente contra os abusos que têm acontecido e que nós temos visto todos os dias acontecendo, crianças sendo abusadas, crianças sendo exploradas, sexualmente. Nós visitamos vários municípios através da frente, fazendo audiências públicas e também conscientizando a importância que os pais ou alguém que saiba que uma criança e um adolescente está sendo explorada sexualmente, que use o Disque 100.